Nós estamos vivendo uma época agora de tanta informação, Beto, que não deveria estar acontecendo tanto assim. Então, nós temos, a maioria são jovens, mas temos também pessoas com seus 40, 50, 40 e pouco, 30 e pouco, que esses homens estão descontrolados. Eles não aceitam mais que a mulher chegue e fale olha, não quero, não está legal. Não, não pode. Se ele terminar, se ele falar assim, não quero mais, vou descartar, está tudo bem. Mas se a mulher chegar e falar, olha, não está legal, como é isso? Você pega jovem que está há três meses ou um mês, esses dias eu vi um caso, há quanto tempo eles estavam se relacionando? Um mês? Gente, você nem conhece a pessoa. Em um mês, e o cara já vai e mata a mulher porque ela não quer ficar com ele? E aí você pega casos de pessoas como esse que você citou do delegado, porque eles já estavam há 15 anos, 16 anos, há muito tempo. É, há 15 anos. E agora mais esse caso de Cariacica, no Espírito Santo, que teve aí mais um elemento horrível, porque a filha do casal acabou sendo morta também, uma menina de seis anos. E na pancada, gente, na pancada, apesar que o que levou à morte da paloma foi um extenso ferimento na cabeça. Então, provavelmente, deve ter sido um instrumento cortocontundente. O que significa isso? Cortocontundente. É um taco. Facão? Facão. É, porque diz que tem um corte extenso. Eu não vi o laudo, mas eu acho que ele se utilizou do que tivesse por lá. Esse tipo de ferimento extenso, um ferimento cortante na cabeça, dependendo da área, deve ter sido produzido por algum instrumento cortocontundente. Quer dizer, além de cortar, ele pesa e faz. Isso é facão, é enxado, é pá. Sim. Não sei, gente. Eu estou aqui... Magrinha? Elucubrando. Sim. Ela tinha um extenso. A família, o que aconteceu? A família ficou sem notícias, das duas. Ela é a única filha? Não, a mulher tinha um outro filho. Foi esse filho que não estava conseguindo falar com a mãe, que foi até a polícia. Falei, olha, eu não estou conseguindo falar com a minha mãe, com a minha irmã, parece que esse rapaz não morava com eles. Mas eles estavam sempre se comunicando. E aí chegou com a polícia lá, encontraram as duas. A menina, infelizmente... Isso foi dia 19, viu, gente? Dia 18. 18 do 6, de 24. Vamos dar nome às pessoas. Então, nós temos aí, nesse caso, a vítima fatal, que é a Paloma Fernandes, o filho do casal de seis anos, a mãe, que é a Sônia Fernandes, e o pai, Oséias Soares. Me parece que a Sônia já tinha um filho, talvez de outro relacionamento. E, olha, gente, estão tudo na fase de 40 anos. Ninguém é criança, não. O Oséias, 48 anos, a Sônia, 40. E tinham, acho que tiveram a menina aí do relacionamento. Eu não sei há quanto tempo exatamente eles estavam juntos. Mas o filho dela, tentando entrar em contato com ela, não conseguiu, foi até a delegacia. E aí a PM chegou lá com ele e encontraram as duas. Deitadas lado a lado, no chão. A menina já, infelizmente, morta. E a mulher viva ainda, com muita dificuldade. Diz que ela estava... Como ela tinha pancada? Diz que ela estava, segundo relatos, não viu o laudo. Ela estava com um afundamento na cabeça e um hematoma muito grande no tórax. Ela não conseguia andar e mal conseguia falar. Tanto que ela foi para o hospital e as primeiras informações é que ela estava em estado gravíssimo. A menina, infelizmente, já morta. Então, diz que ela chegou a conversar alguma coisa com o irmão, com algum parente, sobrinho. Parece que ela chegou a falar com o sobrinho, mas depois estava... Diz que, num caso, estava em estado gravíssimo. ia passar por cirurgia. E hoje, a última notícia, mais atualizada, diz que ela está bem. Ela passou por cirurgia, venceu. Diz que está plenamente lúcida, completamente lúcida, e falando, contando. Então, ela vai ter condição de relatar tudo isso. Quando encontraram... Quer dizer, o que você imagina? A polícia tem know-how. Do lado da filha morta, até ser encontrada. Parece que aconteceu por volta das 17 horas do dia 18. E a PM chegou ao local à noite. Parece. Eu não sei como eles chegaram à conclusão que teria acontecido às 17 horas, Beto. Tudo que eu pesquisei aqui, eu não consegui... Uma coisa que a minha receita da escola, de repente... Não sei, deve ter sido algum fator que falou... Então, só pode ter acontecido agora. A partir desse horário. Foi entre esse horário e o horário. E aí, a PM e o filho, que foi até a delegacia, eles chegaram à noite. Não sei exatamente qual o horário. Deixa eu ver se eu consegui anotar aqui. Gente, quebrou meu óculos. Quebrou? Quebrou, sai a perninha. Eu quero. Eu já vi que eu tinha amassado esses óculos aqui. Não dura nada. A gente vai se emprestando. Vamos ver se eu consigo aqui. Opa, isso é bom. Ficou bonito em você. É? Tartaruga, não é? É. Não. Tem horário, realmente, que eles acham que começou, que deve ter sido às 17. Aí, a polícia, sabendo do caso, evidentemente, começou a investigação. Quem é o principal suspeito? Cadê o marido? Não está no trabalho? Desapareceu. Ou também podia estar morto por alguém. Poderia também estar morto por alguém. Alguém entrou na casa. Entrou. Poderia ter... Violência sexual não foi relatada. Não, não. Nada. Eu acredito que não tenha, não. Foi aí, realmente... E aí, cadê esse marido? Vai, vem, vai, vem. Aí, não se encontrava. Eu falava, bom, ele está foragido. Eles conseguiram, com o juiz, decretar... Ninguém ouviu grito, nada? Não. Que eu tenha visto. Ninguém conseguiu nada. Parece mais isolada. É mais isolada. É uma área mais rural, parece. É a sensação que eu tive com essa. Então, por isso que eu pensei nas ferramentas. Entendeu? Falei, sei lá, eles devem ter facão, inchada. Verdade. Como é o nome daquilo? Foice. Foice. É. Pá. Inchada. Ele foi à morte, de fato. Você usou foice e ele foi à morte. É, exatamente. E aí, começando atrás dele, o juiz decretou a prisão temporária, porque achou que realmente ele poderia atrapalhar as investigações e ele poderia... Diante dos fatos também da comoção ali da cidade. Um negócio, desde uma criança... Chegou até nós. De seis anos, claro. Estamos aqui, tanto que bateu em nós. Esse é o fim do mundo. Uma criança morrer dessa maneira... Ela apanhou também. Na pancada com um corte. Diz que um corte. Precisa ver exatamente o que aconteceu. Como é que foi produzido esse corte. Diz que a morte foi em decorrência disso. E isso é o que consta agora. Não cheguei a ver o laudo. Mas aí ficaram procurando. Dia 19, o caso aconteceu dia 18. O juiz já decretou dia 19. E aí, no dia... Tinha já o mandato. Dia 20, gente. Saiu a temporária dele. Dia 21, ele foi encontrado morto. Sabe onde? Atrás da casa. Então, muito provavelmente, ele está na área... Ali é uma área de mata. É meio isolado. Eles começaram a procurar esse homem. Encontraram. E tudo indica... Não explicaram direito como é que foi. Qual foi o meio dele utilizado. Agora, a forma... Atrás da casa. A forma... Tiro ele teria usado nas duas. Muito provavelmente enforcamento. Não sei. É o mais comum. É o meio mais utilizado. É o enforcamento. Agora, ele pode ter utilizado uma faca. Tem N possibilidades. Eu acredito que tenha sido enforcamento. E, muito provavelmente, ele já deveria estar morto. Quando encontraram lá. Porque, atrás da casa, logo em seguida, ele deve ter cometido... Pode também ter sumido pela mata. Voltado. Pode ser. E se matar atrás da casa. É. Mas, que coisa. Foi bem atrás da casa. E isso aí já é um diferencial quando a gente analisa esses casos, Beto. Qual? Por que o homem mata a família e se mata? Então, a gente tem aqui três possibilidades. Era algo que ele não estava planejando, mas, diante do momento em que ele acabou agredindo a mulher, ele deve ter acreditado que tenha matado a mulher e a criança. Aquilo foi muito pesado para ele. Você acha que pode ter sido primeiro a menina, depois a mulher, para fazer a mulher sofrer vendo a morte da filha? Pode ser. Tudo isso pode ser. Sim. Então, o que aconteceu? Ele caiu em si e viu o que ele fez. Então, se matou por remorso? Sim. Não aguentou. Aquilo pode ter sido muito forte para ele. Então, foi só medo do que ia acontecer com ele? É remorso pelo que ele fez? Também remorso pelo que ele fez. Pode. Pode ser remorso. Pode ser medo de falar. Poxa, mas... Pode ser algo que ele tenha planejado. Então, ele já estava com essa intenção. Então, eu vou matar essas duas. Eu vou matar minha mulher, minha filha, porque ela vai ficar aí. Quem é que vai cuidar? E eu me mato. Pode ser também. Ele já tenha planejado isso. Tá. Então, existem essas possibilidades. De realmente, na hora, ele não ter planejado nada disso. E na discussão ou qualquer coisa assim ele partiu. Ele poderia ter usado meios mais fáceis também, não? É. Depende do que o indivíduo dispõe, né, Beto? Ou do prazer também, né? Porque matar na porrada é prazeroso, né? Na porrada é dócil. É prazeroso para quem bate. Deve ser, pra quem gosta desse tipo de coisa, é oxitocina. O citocina não tem nada a ver com isso. Não estou dizendo, é um prazer. Ah, sim. Pode entrar aí a dopamina. Ele pode entrar no... O citocina é amor. Pode entrar no... Sim. Uma coisa meio sádica. Eu não tenho detalhes da personalidade dele, como é que era o relacionamento. Se ele já batia constantemente na mulher, se ele batia na criança. Eu não sei. Se ele era já um cara que todo mundo sabia que era violento. Se já tem relatos na escola, a escola deve saber se a menina sofria maus tratos. Exato. Isso é a investigação que vai conseguir. Como eles não passaram... Porque esse tipo de crime, a coisa acaba ficando por aí, Beto. Porque o indivíduo que teria que responder está morto. Então, o que vai acontecer? Vai arquivar esse caso. Não tem mais o que investigar. Porque o indivíduo que cometeu o crime se matou. Tudo indica que tenha sido... Ainda mais atrás da casa, na área atrás da casa, pode ser lá, em umas árvores, alguma coisa assim. Então, pode ser qualquer uma dessas possibilidades. Ele não tinha planejado nada. E, diante do que aconteceu, ele caiu em si e falou, poxa, agora eu matei minha filha dessa forma, matei minha mulher, não aguentou. Remorso e se matou. Ele pode ter planejado. E por que que acontece? O que pode ter acontecido, Beto? Tem pessoas que projetam no outro tudo. Então, é assim, o outro, eu preciso daquela pessoa, eu preciso daquela mulher, eu preciso daquele homem, para eu me sentir feliz, para eu conseguir trabalhar. Eu preciso dela para me motivar para a vida. De repente, o outro chega e fala assim, cara, não dá. Porque é muito pesado. Você, num relacionamento em que um dos parceiros projeta a felicidade dele no outro, é uma carga muito grande, Beto, para aquele que está recebendo essa projeção. Fala, caramba, é uma cobrança muito grande. E você atrela aquela pessoa, você não dá chance de nada. Então, o outro fica sobrecarregado e fala, não dá, eu não aguento isso. A verdade é assim. E aí, quando essa pessoa fala, olha, não dá, eu não aguento mais isso, o outro perde o chão verdadeiramente. Ele não consegue imaginar a vida dele sem o outro. E são esses casos em que nós temos que o indivíduo mata a família e se mata. Você me fala também de muita gente por dinheiro, o homem que vai à falência. Sim, então ele acha que a família vai sofrer, ele está num revés financeiro, já vi muitos casos desses, o indivíduo deixa o relato. Ele não quer que a família sofra. Ele acha que, sabe, sou eu o provedor, a família depende de mim totalmente, eu criei um status, uma situação, que a minha família está acostumada, como é que eu vou falar? Que nós vamos ter que vender a casa, que eu vou ter que vender todos os carros, que meu filho vai ter que sair da faculdade que eu pago, que a minha filha tem que sair do balé, que a minha mulher não vai poder mais fazer o cabelo, sabe, esse tipo de coisa. Então, ele se sente extremamente diminuído e ele se sente muito responsável pela família. E, de repente, ele vai ter que chegar para todo mundo e falar assim, a vida mudou, nós vamos ter que sair daqui, eu vou ter que essa casa, nós perdemos, nós perdemos tudo o que nós temos, o sítio, não sei o quê, viagem. Ele acha que a família não vai aguentar, porque é dependente dele, e ele já pensa nisso. Ele fala, não, eu não vou aceitar. Na cabeça dele é um super-herói? Sim. Eu estou salvando vocês. Primeiro que ele pensa. A vergonha também. Não tem vergonha. Vergonha do fracasso. Eu sou um fracassado. Como vão me ver agora? Como é que vão me ver? Cadê o respeito que eu tenho dessa família? Porque eu sou o provedor. Então, não é só ele não vai viver mais bem, então eu vou impedir que ele sofra por não ter mais dinheiro. Não, é que eu não quero que ele tenha vergonha de mim. Então, é extremamente egoísta ele matar a família. Sim, mas é o primeiro pensamento desse indivíduo. Ele pensa até em se matar por vergonha, por se sentir completamente fracassado diante dos outros. E ele, como é que eu me meti num buraco desse? Sim. Sendo que eu vou perder o respeito da minha mulher, dos meus filhos, dos meus amigos e tal. Eu não vou aguentar isso. Eu vou ser visto como um fracassado. Sim. Aí ele pensa em se matar. Depois ele fala, e a minha família? Eles vão ficar, Deus dará? Quem é que vai? E a minha mulher, que nunca trabalhou, sei lá, que ela gosta, porque sou eu que mantenho tudo isso. Aí ele pode pensar realmente em matar toda a família e se matar. E faz isso. E para essas pessoas que morreram, foi surpresa. Surpresa. Porque muitas vezes elas não sabem que está com problema financeiro. Nem sabem. Porque ele não se abre. A gente fala muito da mulher que é sobrecarregada. Mas o homem também, Beto, tem uma cobrança muito grande em cima do homem. De ser o provedor, de ser bem-sucedido, de ser bom pai. De ter que ter carro zero todo ano. Tem que ter carro. De ter que ter o apartamento com 12 suítes. De ter a piscina, de ter a casa na praia, de ter a casa no campo. No campo, exato. De fazer uma viagem internacional, de fazer uma viagem de navio. Exato. Esse é o sonho dourado de todo mundo. De todo mundo. E é o sonho dourado de todos. Mas, culturalmente falando, é sempre muito colocado em cima do homem. Do homem, claro. Bastante. Mesmo que a mulher... Mesmo que a mulher... Seja independente. Mesmo que ela tenha uma profissão. É assim, olha. Eu, se eu precisar parar de trabalhar, ok. Porque meu marido segura as pontas. Então, tem muito disso. Culturalmente, a gente não tem isso. Culturalmente, temos, gente. Temos. Tem muitas mulheres que vão lá, trabalham e tal. Mas, tem muita mulher que para um tempo. Falaram, nós vamos ter filhos. Então, eu vou cuidar até que essas crianças cresçam. Porque tem uma lógica no seguinte sentido. O filho vai, ela que vai parir. O filho é ligado à mãe. Os pais também, óbvio. Mas, o filho é da mãe, né, gente? Vamos combinar. No México, o filho é da mãe mesmo. Então, se for parar, quem quiser parar... Quem para é a mulher. Porque o homem tem que segurar as pontas. Se for um casal lésbico, uma vai parar e a outra vai. Se for um casal gay, masculino, um vai parar e o outro vai ficar. Se assim for, dentro da casa, estabelecido e combinado. Isso está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas, veja, tem essa cobrança. Que o homem sempre está nesse papel de ser o provedor. Esse fracasso é muito mais cobrado do homem do que da mulher. Não tem como, gente. Então, o homem sofre essa pressão, claro. E ele é suscetível a esse tipo de pressão e ele pode se desestruturar. Pode pesar para ele essa cobrança, essa necessidade de ter que arcar com as coisas, de dar uma boa vida para a mulher e para os filhos e tal. Claro que é. Como que eu vou falar que o meu filho não vai poder tirar férias e ir para o acampamento? Então, não vai ter que parar de fazer o karatê, a natação, o tênis. É ele, né? A necessidade é minha de levar. Exatamente. Em alguns desses casos, assim. Então, oferecer tudo isso. Claro, mesmo que a mulher tenha uma profissão. Então, gente, os dois lados são cobrados. Agora, nós temos, o que a gente observa, na verdade, são esses homens extremamente violentos. A violência faz parte dele. Porque se você não é violento, você se controla, por maior que seja a crise, você tem que engolir, é a tal da resiliência. A mulher não quer, eu sou super apaixonado por ela. Ela não quer, não está legal, eu tenho que deixar ir. Porque, às vezes, nem tem violência doméstica. Não tem ali. Então, em termos de relacionamento... Não, é o que a gente está falando para essa família. Imagina. O seu óculos, meu Deus. Não, deixa cair. Agora, dentro do que a gente está falando, por exemplo, você tem o caso do homem que mata toda a família. Se mata por conta dessa parte cultural dele, que foi estabelecido por ele mesmo, que ele tem que ser o provedor, a vergonha dele. Exato. Ele não quer que ninguém tenha vergonha dele. Tem uma mistura de muitas coisas, né? Tem. Ele se sente salvando o outro, mas, na verdade, ele está salvando a imagem dele... A imagem dele. Tem daquela casa. Que ele projeta para os outros, né? Olha, é o que ele está passando para os outros. E aí tem o caso, como eu fiz aqui, da Jane, que ele mata os dois filhos e se mata. E deixa a mulher viva. Exato. Aí é para quê? Essa mulher não quer mais nada comigo, eu vou tirar dela o mais importante para a vida dela. Que são os filhos. Ele fala, se eu me matar, ela vai ficar ótima. Vou falar, beleza, Deus, me livrei, graças a Deus. Obrigado. Beleza, vá, né? Mas se tirar os filhos, não. Então, isso é muito recorrente entre os homens. Quando eu comecei na perícia, eu ouvi, disse, não, mulher é que mata os filhos. Com aquela história da Medéia, né? Estava ainda com essa coisa daquela tragédia grega, né? Que a mulher, o marido troca a Medéia, que tinha lá os dois filhos, para uma mulher mais jovem e tal. Ela vai lá, não satisfeita de matar os próprios filhos, ela vai lá e envenena a noiva e todo mundo. Ela vai no casamento, né? Chega lá. A famosa tragédia grega. Tragédia grega. Então, ficam com essa ideia. Mas não é não, viu, gente? Na real, são os homens que matam os filhos. Ou, então, matam os filhos e se matam. Temos irmãs que matam os filhos. A gente fez alguns casos também. Temos que matam os filhos e não se matam, não. Pior, né? Porque se o indivíduo ainda se mata, ele está sofrendo. Beto, ninguém se mata por diversão. Entendeu? Não tem isso. O indivíduo chegar ao ponto de cometer... E se matar é porque tem dor ali. Tem sofrimento. Não é o certo? Não deveria acontecer? Se você quer se matar, se mata, cara. Não vai levar os filhos. Mas aí faz para quê? Para deixar o outro. É o prazer implícito. É o prazer de matar. Exato. De deixar e falar, você vai se danar também, não sou só eu. Eu vou tirar o que é mais importante na tua vida. Você vai se ferrar, para não falar outra coisa. Então, eu mato as crianças e me mato. E aí, nesse caso, diferente daquilo que você estava me contando, do homem que chega na casa e ninguém faz ideia, vai lá matar todo mundo e se mata, nesse caso ele está pensando e ali já tem certos avisos. Já tem. Porque é um cara muito sujo, não é? Sim, sim. Aí já tem todos os avisos. Veja como esses casos são complexos. E uma premonição, não. Uma premeditação. Uma premeditação. Então, esses casos, gente, quando a gente vai analisar, tem muitas pessoas que se prendem só no fato. Ah, ele matou a filha, a pancada e a mulher, tal. Depois se matou. Tem muita coisa por trás. Cada caso é um caso. Então, você tem desde o homem que elimina a família e se mata porque ele acha que ou ele está com um problema sério e acha que a família não vai conseguir sobreviver sem ele porque ele é o provedor. Nós temos esse caso. Nós temos o indivíduo que joga todas as esperanças, felicidades, sucesso, equilíbrio no outro, na mulher, e, de repente, isso não dá certo, ele não aguenta. Então, ele acaba matando aquele objeto de desejo, de amor dele e se mata. De amor, não. Isso é uma loucura. Não dá para dar a palavra de amor. Uma loucura. Porque você jogar nas costas do outro, Beto, a responsabilidade da tua felicidade é complicado. E fica muito pesado para o outro. Porque o outro sente isso. Fala, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? A pessoa sofre com isso. E começa a ficar sufocada. Então, nem existe ali violência doméstica. Mas a pessoa sente o peso de ser responsável pelo bem-estar do outro. O tempo todo. Se o cara ir na padaria, ele tem que falar, ou tem que ir junto, ele quer ter o tempo todo mandado, porque essa aqui é a mulher. Você entende? Sufoca. Tudo que é demais não é bom, Beto. Até amor demais. Nem sei se pode chamar isso. Porque o indivíduo, para ele viver, para ele ter motivação na vida, para ele se sentir bem, depende do outro. É uma dependência doentia. Nós somos dependentes? Nós somos. E nós passamos por momentos que nós somos dependentes. O bebê humano, ele é muito dependente. É diferente dos outros mamíferos. Tudo bem, fica ali com a mãe, mas daqui a pouco a mãe já está empurrando. Fala, vamos levantar. Vai lá, vou te ensinar a pegar. Não, nós demoramos muito para chegar nessa autonomia, Beto. Então, nós somos dependentes. O idoso, ele é dependente. Até o indivíduo que está cumprindo pena é dependente de nós, porque nós estamos ali sustentando a sociedade. Agora, dependência patológica é complicado. E esses indivíduos, eles criam essa dependência patológica. Tem isso. Claro, ele não vai buscar terapia. Uma pessoa assim não vai. Mas tem uma possibilidade, se uma pessoa tiver algum estalo, nesse caso da Jane, por exemplo, esse homem estava... A decisão dele tomada, ninguém ia conseguir mudar a ideia dele? Então, Beto. Aí nós entramos no outro... Aqui tem a entrevista dela, a entrevista da mãe, a Jane é uma entrevista muito forte, tem duas partes, está aqui no canal, é só procurar. Aqui nós temos uma outra questão cultural, aqui no Brasil. É aceitar, saber que terapia é importante, Beto. Que terapia... Como é que você chega no indivíduo desse? Como é que ele vai resolver? Terapia. É procurar um psicólogo. Então, nós temos muitas pessoas que já acham que psicologia bate papo. Ah, eu vou lá para bater papo. Não. Psicologia é ciência, gente. Mas ele pode vir lá e falar assim, eu quero matar os meus filhos e me matar? Pode. Ele chega a ter coragem de falar isso? A pessoa tem que perceber e ela tem que ter a noção que ela está precisando de ajuda. Qual é a ajuda quando você começa a se sentir isso? Quando você percebe o quão dependente você é do outro ou o quão violento você está sendo? Eu quero mudar. Então, precisa partir da pessoa. E o que ela tem que pensar, gente? Ela tem que procurar ajuda profissional. Não é lá... Tem algumas pessoas que conseguem isso através de uma religião? Ótimo, parabéns. Qualquer meio é válido. Mas não são todos. Por quê? Qualquer religião não é ciência. Religião não é ciência, Beto. Então, tem que procurar. E tem que ser acessível. Eu tenho que ir na UPA, da mesma maneira que eu vou passar pelo médico clínico, lá, geral, eu tenho que ter um psicólogo para chegar e falar, olha, eu estou atormentado. A minha mulher não está querendo se separar, porque eu acho que estou sufocando, mas eu não consigo viver sem ela. Eu estou com pensamentos de morte. Tem um momento que você percebe isso. Tem que ter coragem de se abrir assim? E se ele quer se abrir? O que o cara faz, o psicólogo? Ele chama a mulher dele e fala, cuidado, ele quer matar seu filho, tem que falar... Sim, sim. E ali é o momento, Beto, do profissional perceber o quanto isso... É real. ...nele é real. Ou é sonho. Ou é sonho. E chamar a família. Aí tem que conversar e realmente começar a terapia com esse indivíduo. A pessoa tem que saber, gente, que psicólogo não é só para louco, não é só para quem está com uma doença mental. Não é isso. Ainda tem mesmo. As pessoas ainda têm essa... As pessoas não botam fé na terapia. Acha que é bate-papo. É a mesma coisa que você está conversando com o seu amigo. Não é, gente. Quando tem amigos, meus falam isso. Mas eu já converso com você, eu falo, mas eu não sou terapeuta. Não, não. Não tem ferramenta para isso. Se eu fosse um terapeuta, não poderia ser seu. Agora, intuitivamente, as pessoas sabem que você vai no psicólogo, você não vai lá para dar risada e para ficar contando gracinha. O negócio é pesado. Por quê? Porque vai mexer em coisas muito doloridas em você. Porque vai mostrar a cara. E o mais interessante, você, através da aparinha, você vai perceber isso. Eu falo, gente, o que é que eu estou fazendo? Então, isso ajudaria demais, Beto, todos esses casos. Desde o indivíduo que se percebe violento e falo, olha, eu sou um cara que não... Eu não tenho ferramenta para lidar com isso. Eu não tenho ferramenta emocional para lidar com isso. Eu sou um ogro. Eu sou um cara bruto. Eu acho que eu resolvo na pancada, na porrada. Ou eu gosto de fazer isso. E o indivíduo tem que perceber. Não é legal eu fazer. Esse prazer que eu estou sentindo em bater na minha mulher, em bater nos meus filhos, não é um negócio legal. Eu preciso ir em algum lugar para conversar sobre isso. E onde você vai? Em um psicólogo. Ali. E você vai procurar... Porque a psicologia tem várias abordagens. Você tem que encontrar aquela que tem a ver com você. É analítica, é comportamental, é participar de um grupo onde as pessoas expõem. Você vai escutar um cara que sente a mesma coisa que você. E o que ele fez para melhorar? Isso é importante. Esses grupos, essas terapias em grupos, para quê? Para você ver que não é só você que sente aquilo. Que o outro sente. E o que ele fez para melhorar? Cara, como é que você se controla? Que situação que você já... Isso é muito bom quando você encontra outro que sente as mesmas coisas que você, que passa as mesmas coisas que você. Aí você se identifica. E é uma oportunidade de você falar se ele conseguiu, eu consigo. Então nós temos essa questão que as pessoas não procuram ajuda e nem vislubro. É muito difícil. Uma pessoa que fala assim, ah, eu vou procurar ajuda profissional, eu vou a um psicólogo, porque, sabe, eu estou muito dependente daquela outra pessoa. E ela está querendo sair, eu estou sufocando, ela vai sair, eu vou morrer, eu não aguento. Eu vou me matar, mas eu vou matar todo mundo. Porque eu não quero deixar para ninguém. É difícil imaginar o abusador procurando ajuda uma vez que ele se vê no direito dele. Ele se vê no direito dele. É complicado. Aí você tem, então, o cara que a família não faz ideia, foi lá e matou todo mundo, se matou, encerra a minha vergonha em mim mesmo. Exato. Ele é sempre o último, porque ele tem que se matar. Claro, ele tem que matar todo mundo e se matar. Aí tem o que mata os filhos e se mata para a mulher sofrer. Para a mulher sofrer. Tem aquele que mata a mulher, mas não mata os filhos. Teve um que a gente fez no ano passado, que ela é do interior de São Paulo, que ela até tinha uma vida instagramável, até porque eles viviam no Instagram, que ela tinha uns filhos gêmeos e não sei das quantas e tal, ficavam fazendo dancinha, tiktok. Ninguém fazia ideia de que, na verdade, a mulher estava querendo se separar daquele cara, que no Instagram estava tudo beleza. Estava tudo bem. É a maioria dos casos. Ela pede para separar e ele faz o pai dele buscar o filho, porque ele volta, mata e se mata. Exato. Isso é proteção ao filho? Sim, sim. Aí tem um pouco mais de amor. A questão dele, sim. A questão dele é com a mulher. E você vê, ele não consegue viver sem ela. Se ele está percebendo que ela vai sair, aquela projeção é tudo que ele jogou em cima daquela pessoa. Quer dizer, para ele estar bem, para ele viver, para ele respirar, ele depende dela. Então, o que ele faz? Ele vai poupar essa criança. Ele vai matar, ele vai se matar, porque sem ela ele não consegue viver. Mas ele também não quer. Então, ela vai comigo. Se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E ela é tão importante que eu tenho que me matar. Minha vida acabou. Então, é certo que eu vou me matar, porque ela está indo embora. Mas eu não quero. Eu quero que ela fique. Então, na morte, ela fica comigo. E tem os casos do pacto. É um pacto. Então, ali, aquela dinâmica daquela família, seja ali por qualquer motivo, uma coisa muito profunda que tem que se estudar, os dois combinam. Então, nós vamos acabar com a nossa família. Matam os filhos, ele mata a mulher, ou a mulher mata ele e se mata. Aí é o pacto. Tem isso também. É o Romeu e Julieta... Romeu e Julieta... Vezes quatro. Vezes quatro. Em geral, é casal. Às vezes, tem idosos que fazem isso. Eles estão em muito sofrimento. Teve até esse casal que o ex-ministro da Holanda, eu acho que é o primeiro-ministro, eu não me lembro, que ele e a mulher resolveram fazer o tanásio juntos. Mas eles foram e fizeram. Foram e fizeram. E tem muitos casais de idosos que estão vendo que está... Um está sofrendo, o outro, ou então o outro está sofrendo muito. Está pesando a vida do filho. Ou está sofrendo muito, o parceiro está vendo que vai perder, não vai aguentar ficar, porque ali foi um amor muito... Não precisa ter uma patologia, viu, gente? Esses casos, a gente observa que os dois eram extremamente ligados. Eu já vi casos assim. Você pegou casos assim de chegar e ter os dois e você vai falar... Sim, eles tiveram uma vida, não tinha violência, não tinha nada. Era amor demais, por incrível que pareça. Eu disse que eu não consigo. Ela está sofrendo. E ela fala, eu estou... tem um filme, tem um filme a respeito disso. É o amor, filme francês. Mas ele não se mata, ele mata. Não, tem um filme que é... Os dois saem numa viagem. Ai, gente, estou com a atriz na cabeça, não lembro o nome. Os dois, eles pegam tipo um motorhome e vai viajar, porque os dois já não estavam bem. Ela tinha uma doença, ele também. Quem é? Eu não sei se é a Ellen Mirren. Ellen Mirren? Ellen Mirren? A que fez a rainha? A rainha. Ela, se eu não me engano, é o ator que morreu agora demais, Donald Sutherland. Eu não vi ele. Eu adoro o Donald Sutherland. Ele morreu? Tem um filme desse, gente, com o Donald Sutherland. Ele morreu agora. Ele faleceu com 90 e tantos anos. Sabe quem é o Donald Sutherland? Sei, mas eu não sabia que ele tinha morrido. Morreu. Dá uma pesquisada. Eu acho que ele e a Ellen Mirren... Ellen Mirren. A Ellen da Morte. Então, eu acho que é isso. Os dois que saem viajando e tal. Esse amor é um filme muito bonito e muito triste, muito impossível. Você viu? Eu não vi. É um casal mais velho, mais idoso, ele deve ter uns 75, ela deve ter 70, super ativos, moradores em Paris, São de Paris, é um filme francês, e eles vão ao teatro, à ópera, à festa, aos amigos, fazem jantar. Eles têm uma vida social, eles são muito felizes. E eles tinham conversado já uma vez, antes, que se alguém tivesse alguma doença que ia deixar-se prostrado, que um daria o fim para o outro. E ela tem um derrame, ela está se arrumando para ir para o teatro, ela tem um derrame. Ela tem um derrame. E ela fica estagnada na cama, um derrame muito forte, ele mantendo ela, tomando sopos, aquilo, e ela olhava para ele o tempo inteiro, e ele entendia o olhar. Entendi. Que ela falou, tipo, a gente não combinou, eu não quero ficar assim. E a guerra interna dele, de realizar o desejo dela, o combinar, porque uma coisa é no gelado, você combinar, outra coisa é você matar uma pessoa, matar o amor da sua vida. Exato. E ele começava a se questionar, eu não quero matar ela, porque eu não consigo matar uma pessoa, ou eu não quero matar ela, porque eu não quero viver sem ela. Mesmo ela... Nessas condições. Ela está comigo. É muito bonito, o filme assiste até o final, não vou falar o que acontece, mas é muito forte, é muito real, e é um filme que, quando terminou, eu falei, eu falei, precisamos conversar. É, gente. Precisamos conversar. Exato. E a gente conversou. Então, isso pode acontecer, não tem ali doença nenhuma, não tem nada, mas realmente um... Você já viu esses casais que um deles morre e o outro morre logo em seguida? Um mês, dois meses. Isso, para mim, é uma história de amor. Ah, é esse. É a Ellen Mirren? Não, é a Ellen Mirren. Mirren. É ela, sim. Ela, sim. É ela. É que ela está com o cabelo mais escuro. Sim, é muito, 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 muito legal. E é bem isso, os dois. E é interessante, tem até na família, as pessoas morrem um depois de um mês, às vezes na mesma data, no mês seguinte, no mesmo dia. Isso é uma grande história de amor. É uma grande história de amor. É que, assim, não dá, eu vou com você, para onde você vai, agora onde quer que você esteja. E aí a gente tem também, a versão masculina são versões, as senhoras têm de uma morango, chocolate, mais ou menos isso. E você tem uma que, até eu fiz um caso comentado, no começo, no dia 1º de janeiro, que o cara se separa da mulher, na verdade, ela se separa dele, porque até teria abuso dele com o menino, tem uma série de coisas, e tal, e ela se separa. E ele fica possesso, esse cara fica, ele fica muito nervoso de estar separado da mulher, de ele estar mais afastado do filho. Ele já está com uma namorada, mas ele fica perseguindo a mulher dele. Ele fica, ele grava tudo que é conversa, e depois que aconteceu tudo, essas conversas foram soltas. E ele organiza tudo. Ele, no dia 31 de dezembro, ele invade a casa da tia dela, em Campinas, mata todo mundo, não deixa um outro, deixa o bebê vivo, e uma outra pessoa, que ele fala, e tem um que ele fala, não, você, eu sei que é caso, são 12 pessoas, acho que no total. São 12, ele matou a família inteira, matou a mulher, e matou o filho, esse matou. Esse matou. E ele deixa a gravação, ele chama ela devagar, é horrível. E ele matou as pessoas, que ele acreditava, que estavam favorecendo ela, que eles não ajudaram em nada, que eles foram os responsáveis, isso aconteceu, gente. E nem me ajuda, ela voltar para mim. É, e não ajuda. Aquela vagabunda da sua mãe. Isso. É tudo vagabunda, são palavras horrorosas que ele fala. Mas o homem, quando ele quer... Ele quer ela, mas ele só xinga ela, uma coisa de surda. Exatamente. É o quê? Ele se sente extremamente atingido, entendeu? Como ela vai fazer isso comigo? Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue ficar sem ela. Então, ele fala, eu não consigo viver. O suicídio veio primeiro, Beto. Ele fala, eu tenho que poder, porque eu não consigo. eu não consigo ficar sem a vagabunda da minha sogra, sem a vagabunda da minha mulher, sem o não sei o quê do filho, entendeu? Ele não consegue. Aí ele fala, bom, eu já é certo que eu vou me matar. Eu vou matar todo mundo, e aí eu acabo com a minha vida. Já que você é a responsável até pela minha morte. Olha que coisa doida. Você é. Foi você que está causando... Eu só fiz tudo isso. Quem matou todo mundo foi você. Foi você. É mais ou menos como o stalker. Ele vai e quer matar o objeto de desejo dele, porque não. Você é responsável. Você acabou com a minha vida. Você me levou a fazer isso, mas eu vou te levar também. Então, eu te mato, porque eu vou me matar por sua causa. E aí escolhe até a data, porque eles não viraram o ano, porque ele mata antes. Ele escolhe por causa dos fogos. Então, eles não chegarem. Sim, planejado. E para os tiros se misturarem com barulhos de fogos. Olha que cara mau. Não, exato. Ele se mata e ele ainda sai. Quando ele morre, já estavam programados uns e-mails para serem disparados para todo mundo, com um monte de documento, com esses áudios, com uns textos super... Você pensava que aquela pessoa, a cabeça dela estava muito doida. Muito doida. Não, perde absolutamente o controle, Beto. Por quê? Porque ele projetou, porque ele jogou a felicidade dele no colo do outro. Você tem essa responsabilidade. Eu sou feliz, eu tenho motivação, eu sou um cara legal, porque eu tenho você. Agora você não quer mais? Você está tirando tudo isso de mim. Porque ele projeta tudo no outro. E é uma dependência patológica, perigosa, porque acontece esse tipo de coisa, esse desfecho. Agora, esse aqui, o rapaz... Então, todos esses daqui... Desculpa te contar para te devolver. Todos esses daqui são premeditados. O cara vai matar a família, se matar porque perdeu dinheiro, ele premeditou que vai matar. O outro, eu vou matar meus filhos e me matar, ele premeditou. Eu vou matar minha mulher, eu vou tirar meu filho de casa para me matar, ela me matar, premeditou. Eu vou matar a família inteira no dia 30. Esse é super até. Super premeditado. O horário é premeditado. Vai disparar e-mail, tal hora, tal, blá, blá, blá. Neste caso, da Paloma... Da Paloma. Pode ter sido de momento? É uma briga, sei lá, ou porque... Eu acredito que sim. Por coisa idiota, inclusive, porque eu pensei que as pessoas estão muito nervosas e às vezes é porque não tinha manteiga no pão. No pão. Principalmente, porque parece que foi na pancada. Você premeditar, matar o outro na pancada, em geral, você pega um instrumento, você pensa, você tem que ser mais rápido, você tem que falar... Em geral, parte para a agressão assim, na pancada, que parece mesmo que foi, é uma coisa de momento. Se perdeu o controle ali, ele se excedeu, essa menina pode ter entrado no meio da briga dos pais, a gente não sabe, sobrou para ela, ou então ele acha que matou a mulher e vai para cima da menina ou ele mata a menina para a mulher ver que ele está... Ou foi algo que ele não pretendia fazer isso e acabou atingindo a menina de uma forma e matou. A gente não sabe se ele tem bebida, se ele estava com o teor alcoólico. Bebida, se ele estava... Então, exatamente, para ela ter um corte profundo na cabeça, como é que foi isso? Em que momento? Foi antes de matar a mulher? Foi depois? Foi algo fortuito, que ele não pensou na hora e a menina acabou sendo atingida? Ele sabe que, às vezes, a criança entra no meio e, aí, você está dando um golpe, você está batendo, você está com algo na mão, você atinge a criança que não tem nada a ver com isso. Então, é uma situação que não dá e ninguém vai saber porque ele morreu também, porque ele se matou. Ela está viva. Ela está viva, está certa. Ela está viva. Então, ela tem condição de relatar. Ela tem condição de contar. A gente pode vir a descobrir qual foi o enredo. O que aconteceu ali naquele momento? Se ele já era um cara violento, se já acontecia esse tipo de agressão, como é que era essa dinâmica dele? Qual foi o gatilho daquele momento? Se ela chegou, então ele já estava premeditado ou não. Ali a coisa foi esquentando, que tem a ver um pouco com era que bussate, ou bussate, bussate. Sim. Porque você vê pelas imagens todas que ali ele não premeditou matar ela. Mas a coisa foi... Mas a coisa foi no quente. Porque ela chegou e falou que não ia esperar mais nada. Lembra que eles estavam querendo vender a casa? Nunca dá certo. Claro, não é? O engolado com a separação. Porque acho que ela percebeu que qualquer negócio para a venda da casa dava errado. Talvez ele estivesse manipulando isso porque ele não queria a separação. Então, se vendesse a casa, ia separar. Lembra que era o lance da casa? E talvez ela tenha descoberto porque ela estava falando com a corretora, alguma coisa assim, ou para a advogada. Uma advogada. Porque ela chegou e falou que estava percebendo que ele está enrolando e eu vou embora mesmo assim, mesmo sem vender a casa. Depois a gente vende. E era essa a conversa. Então, ele viu que... Ué, espera lá. Então, o que ele estava protelando, mesmo ele dormindo em outro andar e tal, ele viu que a mulher estava decidida. E aí a menina entrou no meio lá, ou estava lá, que não sei. Ela abre a porta e pega. Ela abre a porta e pega. Nossa, tem tudo. É, tem tudo. Mas eu sempre falo também, não sei, vocês são policiais, me digam, mas a pessoa fica andando em casa com o revólver na cintura? Não, difícil. Em geral, ele tira, mas ele subiu para pegar a arma. Lembra que ele estava lá, papapá, ele levou. Depois ele subiu, pegou. Ele vai, sobe, desce, troca de roupa e fica andando. Isso, isso. Então, você vê que a tensão ali foi crescente. em função da conversa dela, que me parece que ela chegou e falou, olha, cara, eu não vou esperar mais nada. Eu já estou aqui há um ano, essa situação não se resolve, tchau. Eu estou indo embora, vou entrar com o divórcio. Então, me parece que foi isso. E ali foi o gatilho para aquela tragédia. De qualquer maneira, é sempre uma tragédia. Agora, esse indivíduo, me parece que ele não premeditou. Esse do caso da Paloma. Da Paloma. Eu acho que ali saiu do controle. Quando ele percebeu o que aconteceu, eu acho difícil ele pensar, bom, eu vou me matar e vou acabar matando essa mulher, vou matar a mulher, porque ela, sabe, na pancada, pode ser que ele já batia na mulher. ele tem que ter ferramentas para ver se foi enforcamento, isso, aquilo. Mas ele está no lugar que ele sabe, se foi enforcamento, ele sabe que tem coda, ou ele pode ter saído e voltado. Essa dinâmica é que a polícia ainda vai desenhar toda. A polícia agora, com a mulher, que ela está viva, porque no início, todo mundo achou que ela fosse morrer. Os médicos, ela tem 1%, parentes, tinha prima, tia, que falaram, ela está muito mal, ela até chegou a falar com o sobrinho, mas depois apagou. E pode ser que ela não lembre do dia, mas ela pode lembrar da história. Da história dela. Até aquele dia. Até aquele dia, exatamente. Se já era recorrente, se já existia. Agora, eu tipo... Imagina se essa mulher, quando acordar, entenda que a filha morreu. Deve ter. Já deve estar sabendo. Ele foi encontrado morto e a menina... E ela pode ter visto a filha morrendo. Pode ter visto. Então, isso aí extrapolou. Em geral, a coisa fica no casal, nos parceiros. Não vai para a criança. Mas aqui, a gente não sabe exatamente essa dinâmica. Uma menina tão frágil, ela parece ser bem frágil. Uma menina que, com uma empurrada, você quebra ela inteira. Você quebra. Qualquer criança. Não dá. Agora, que é um indivíduo violento? É. Para fazer isso? Para fazer isso. Tem pessoas que usam... Deve ter um histórico. Usam instrumentos, em geral, arma de fogo. Ela é bem pichuquinha, parecida com a mãe. Olha isso. É. Olha que bonitinha. Mais novinha. Mais gordinha. Sim. Oh, meu Deus. Os filhos ficam no meio disso, eles são sempre atingidos. Sim.